E aí galera que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Como eu já disse nos vídeos anteriores aí, eu estou mal, tô mal, tá ligado? Sem tempo, mas eu vou ver se eu volto aí fazer bastante vídeo pra vocês aí, beleza? Como vocês perceberam, a minha voz tá diferente, como eu já disse até no outro vídeo mesmo. Porque eu estou gripado, eu estou todo fudido, tá foda, mano. Mas vamos trazer aqui mais uma dica pra vocês aqui. Pô, galera, o negócio é o seguinte, o Watch Dogs, ele só entra, na verdade, gratuitamente, dia 16. Só que, pelo site aqui, já dá pra você pegar. Eu estou deslogado, por isso que está aparecendo aqui, comprar. Mas se eu logar aqui, já vai aparecer, eu já tenho um jogo. Porque eu já acabei de pegar aqui no site. Eu não comprei esse jogo para o meu Xbox One, eu só tinha ele no 360. Então é uma ótima oportunidade pra eu jogar ele novamente, a versão do Xbox One. Então aqui, pra mim, apareceu comprar ou obtenho com o Xbox Live Gold. Se você já tem, é só você clicar aqui, pronto. Já vai adquirindo o seu Game Tag. E é só você ir no seu console e ele já vai estar instalando. Que foi isso que eu fiz. Eu peguei pelo site e já está instalando aqui no meu console. O Watch Dogs, 4,74 GB, já instalado. Ele tem o tamanho de 20 GB e 44 GB. 20 GB e 44 MB. Beleza? Tem 23%. Então, se você não quer esperar até dia 16, no caso, que é amanhã, pra pegar ele, já pode pegar agora e já pode colocar pra baixar, tá ligado? Então amanhã, provavelmente, dependendo da velocidade da sua internet, já terá baixado aí o seu Watch Dogs e você já vai poder jogar. Ih, galera, eu fiz um vídeo aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tava escutando Engenheiros do Avaí, velho. Engenheiros do Avaí é foda pra caralho. Eu fiz um vídeo até mostrando pra vocês, galera, que teria um jogo diferente na live japonesa. Cadê? Esse daqui, ó. Que é o Zou, Zou, não sei o que lá, Zou Zoológico, Zou Taiko, alguma coisa assim. Que esse vídeo aqui, eu não sei se ele já tá disponível hoje, no caso. Se não tiver, pelo menos tenta amanhã, que amanhã, provavelmente, ele vai tá assim, dia 16. Vai no seu Xbox mesmo ou tenta mudar pelo site mesmo aqui, o lugar que eu tô. Só você descer tudo até aqui embaixo aqui. Eu não vou fazer isso aqui agora aqui, mas é só você descer aqui e coloca na live japonesa. Provavelmente, se ele estiver gratuito já, vai dar pra você pegar também. Se não, amanhã, com certeza, ele já vai tá gratuito pra você pegar também esse Zou Taiko aí. E o Watch Dogs 2, pelo menos aí. Watch Dogs 2, não. O Watch Dogs 1, pelo menos, já tá gratuito aí. E eu estou mostrando pra vocês, beleza? Então é isso aí, galera. Já adianta o seu download, já coloca pra baixar, pra você poder jogar. Você que não teve a oportunidade de jogar o Watch Dogs. Que sim, é um jogo muito bom, beleza? Então é isso aí, galera. Tamo junto, valeu. É nóis. E comenta qualquer coisa aí. Um salve aí a todos vocês, meus seguidores aí, que vêm me dando força aí, tá ligado? É nóis, mano. É, esses tempos aí, como eu fiquei parado, tem muita gente que mandou mensagem. Ah, mano, por que você parou? Você desistiu do canal? Mano, não é isso, velho. Não é isso, é porque, como eu já disse até no outro vídeo, a minha mulher perdeu o emprego, velho. Então eu tô de férias, mas fazendo freelancer, velho. Pra não passar perto, pra não ter que passar fome, tá ligado? Então é isso aí, um dos motivos aí que eu tô afastado, beleza? Então, tamo junto. É nóis e fui! E aí E aí E aí